Claro, aí sim está de vez para subir para o acesso do Ceará. Você concorda com isso? Não, não. Vamos devagar. Fizemos o primeiro desses dois jogos seguidos em casa. E cada partida é uma decisão. Até porque a gente ainda não está no G4, né? A gente está lutando para chegar no G4. Os resultados ajudam, mas a gente tem que fazer a nossa parte. A gente tem certeza que a gente do Paraná, junto com a torcida, a gente vai ver esse Castelão aí lotado. Agora cada parte, porque é dentro de campo que a gente vai ver as coisas fluírem. O resultado vem como tem acontecido aqui no Castelão, mas não vai ser fácil. Mas o Paraná pela frente, vamos devagarzinho. Nada de subir a cabeça aí com humildade, porque o nosso alvo é o G4 e ainda não estamos lá. Magno, jogo de fortes emoções hoje, né? É, como sempre, né? A gente falava isso no intervalo do jogo, a gente não pode dar mole. 3x0, 3x1, depois 3x2, enfim. Mas o importante é a vitória, suada, a equipe determinada. Mais uma vez, eu vou aqui em casa, a gente tem que mandar mesmo. Na nossa casa é a gente que manda. Mas é com tranquilidade, concentração e não pode faltar luta. Você saiu aqui no primeiro tempo chamando a atenção que não podia vacilar. Você acha que vacilou um pouco a defesa do Ceará? Não, o time. A gente ganha, são todos. E a gente fala esses pequenos detalhes que não podem ocorrer nessa reta. Como nós falamos anteriormente, são decisões. E são momentos, esses detalhezinhos aí que pode decidir uma partida. O Magno, você a cada jogo, né? Vem se tornando um artilheiro da equipe. A gente até falava durante a semana com você em relação a essa questão da artilharia. Mas o seu pensamento ainda continua sendo o acesso, né? Sem dúvida. O primeiro objetivo é esse. Não só eu, como todos, né? Apesar que a gente também está brigando ali, né? No Brasil aí, é algo que apareceu de repente, eu não sabia. Mas é outro objetivo. Mas o principal, a prioridade, sem dúvida, é chegar no G4 primeiramente. Mas só separando um pouquinho, Magno, qual a importância dessa artilharia, dessa artilharia, que ele também tem como objetivo. Isso é um motivo de orgulho, com 37 anos, né? Que demonstra que a gente ainda tem força de um garotinho, né? Isso é bom, né? A gente traz o time, né? Empurra aí com a experiência. E aquilo que a gente sabe fazer, é gol, né? Então a gente tem que continuar fazendo e lutando aí. Até o final, é que tem esse objetivo aí. Tenho, eu particularmente. Lutar pra chegar lá no final do ano e conseguir essa artilharia do Brasil. O Magno, um detalhe importante, né? O momento atual do Ceará é tão bom. O Ceará consegue as vitórias e as equipes que estão ali no confronto direto estão perdendo. Isso ajuda bastante, né, Magno? Nesse momento. Tá fluindo, né? As coisas estão fluindo pro nosso lado, né? Coisa que antes não tava e esse segundo tempo, esse segundo turno, perdão. As coisas estão acontecendo, a gente tem feito o nosso dever de casa, já tem vencido lá fora também, enfim. Agora é nessa sequência pra que a gente possa dar continuidade e não parar. Você marcou centésimo bom do Ceará. Tem algum gostinho especial? É bom, Castelão, né? São vários fatores que deixa cada vez mais a gente orgulhoso nessa reta final, eu digo assim, de carreira, né? Tem mais uns cinco anos, tá bom aí pra gente finalizar. Mas, friso mais uma vez, o importante foi os três pontos e a gente tá arrumando o G4. O Magno, um detalhe importante e curioso, é que no Campeonato Cearense você marcava, o Mourinho também marcava, o Mota, e agora me parece que no Campeonato do Brasileiro da 2ª Divisão tá acontecendo mesmo. É, não só o trio, o quarteto, né? O Léo, quando tem entrado, tem correspondido. Isso é bom, isso mostra que a gente tem um ataque aí fulminante. A gente fica feliz, né? Cinco gols, a equipe, todos ali no ataque. Eu, particularmente, né? Marcar dois gols. Mas é algo que a gente tem que ver aqueles detalhes, como a gente sempre fala, é essa crítica construtiva, que não podemos vacilar, como sempre a gente vem falando, nos intervalos, né? Tipo, ó, é complicado, é sempre sofrido, mas vale, é importante que são os três pontos nesse momento. Para o jogo de sábado, traçando aqui um parâmetro, olhando para o Bragantino de hoje e vendo a individualidade do time do Paraná, poderíamos dizer que o Senado vai ter um grau de dificuldade maior no sábado do que teve hoje? Cada jogo é uma história, né? Você tem jogo como hoje, a equipe vem toda fechada, joga com três zagueiros, daqui a pouco vem o Paraná 4-4-2. Enfim, são sistemas diferentes, né? Mas eu creio que vai ser bom. E eu já tô vendo aqui, tá noitezinho, né? A gente tá vendo aqui que tá noitezinho, né? Tá muito escuro, mas eu creio que sábado, ó, vocês que estão me ouvindo aí na rádio, no mínimo, no mínimo, eu quero 60 mil aqui sábado, hein? Vamos lá. Olha aí. Agora, Magno, a roubada foi espetacular, né? Mas a história também de quem teve competência para fazer os seus resultados, quer dizer, um pouquinho de sorte para quem também trabalha e quem faz a sua parte. É, a gente... Parabéns ao grupo, ao Sérgio Suárez, né? Nada, vamos esquecer um pouco o passado, porque às vezes fica uma imagem que os que estavam não fizeram. Tudo tem uma partezinha, né? Mas agora, principalmente com o Sérgio Suárez, a gente vê que mudou mesmo, né? O segundo turno é o que a gente tá ali, entre os quatro, né? Vocês sabem melhor do que eu, porque a gente tem feito o dever de casa, já somou alguns pontos fora, coisa que não ocorria, não vencíamos. E o ataque, né? A gente tá vendo aí que, pô, hoje, como o jogo anterior também, não tem deixado a desejar. O Leo entra, faz gol. O Mota, o Lulinha, que não para de fazer gol, né? Enfim, a gente só fica feliz, porque a tendência é que sábado vai ser um jogão aí pra quem estiver presente. Magno, pensando na continuidade, a equipe tá jogando bem, a equipe tá vencendo, a equipe tá se aproximando. Como é que vocês observam que cada jogo, um passo é dado? Cada jogo, vocês sobem aquela escadinha, já estão visualizando lá o topo dela. Como é que o jogador sente isso? É o que você falou, é por parte, né? Negrau por degrau. E a gente vê aí que não chegamos ainda no G4, estamos próximos. O nosso objetivo é chegar no G4. Muitas pessoas já acham, né? Eu acredito. Esse oba-uba que a gente sabe que faz parte, o torcedor, a motivação, a confiança aumenta. Mas vamos devagarzinho, né? Temos mais uma tarefa dificílima, que é o Paraná, que é o concorrente direto. Então é uma final. Repito, esse é o momento mesmo da torcida nos apoiar mais ainda, né? Eu tenho certeza que sábado vai ser diferente e vai ser uma coisa bonita nesse ventrinho que a gente estiver aqui presente. Você gosta de perfeição, né? Você estava sempre chamando a atenção para uma questão, que é a questão de não tomar tantos gols, né? De ter mais atenção ali atrás, é isso? É, porque se a gente ver as estatísticas, o ataque não deixa de fazer gol. Isso aí a gente tem demonstrado, não é do Boca, mas sim na prática, lá dentro de campo. Então a gente não pode 3x0, de repente 3x2 para levar sufoco. Meu Deus, o sangue de Jesus tem poder. Mas aí a gente tem que correr atrás. Feliz porque a gente também tem um ataque que corresponde. E mais uma vez, com os felizes, parabenizar a todos pelo resultado. Obrigado, Mike.